Bradeira em Bar de Varginha, no sul de Minas. O dono estava fechando o estabelecimento quando um grupo de clientes que queria ser atendido começou a destruir tudo que vinha pela frente. Eles partiram pra cima até do comerciante que teve um corte na cabeça. O defunto, o diabo sabe pra quem aparece. Imagina se um boêmio desse resolveu partir pra cima de Minas. Na tela, Gabi. Segundo o dono do bar, que não quis gravar a entrevista, o prejuízo foi de cerca de 2.500 reais. Durante a confusão, copos, garrafas e três torres de chope foram quebrados. Cadeiras e mesas também foram usadas nas agressões. Segundo a polícia, a confusão começou porque o bar já estava fechando e o dono do estabelecimento não quis abrir uma mesa para o grupo. Mesmo assim, um dos suspeitos conseguiu comprar algumas cervejas para levar. Mas quando ele chegou aqui na porta, começou a quebrar tudo o que via pela frente. A briga foi generalizada. Três mulheres que estavam com ele também participaram do quebra-quebra. O dono do bar, um senhor de 60 anos, levou uma paulada na cabeça e teve que tomar sete pontos. O homem também ficou ferido. Todos os envolvidos na briga foram levados para a delegacia. Ainda segundo o comerciante, o homem de 28 anos, que deu início à confusão, foi ouvido na delegacia e liberado antes mesmo do que ele. Aí, Minas Gerais, eu falo para você o seguinte, é o famoso espírito de porco, né? É aquela pessoa que sai de casa para poder fazer coisa errada. Porque o senhor de 60 anos, se ele pudesse já estar aposentado, estar quietinho na casa dele, curtindo a família dele, talvez os filhos, os netos, se tiver. Mas não, ele estava lá trabalhando. Ele precisava trabalhar, ele precisa trabalhar. Aí chegam uns atoas, uns canalhas, entendeu? Uns inomináveis, uns caras e mulheres que eu não consigo imaginar o que passa pela cabeça do cara, né? Para poder simplesmente chegar e falar, meu filho, desculpa, eu tenho certeza que é assim. Eu tenho certeza que é assim. Porque se fosse truculento, ô companheiro, o negócio é o seguinte, meu filho, o meu bar fechou. Acabou. O bar é dele, ele fecha a hora que ele quiser. Eu tenho certeza que não foi assim, meu filho, desculpa. Mas já está na nossa hora, eu tenho que ir embora. O cara não tem direito a ir embora depois de um dia de serviço. Entendeu? O cara não tem direito a ir embora depois de um dia de serviço. Ele toma a cacetada para a cabeça, toma a ponta na cabeça. Ele passa mal, ele não pode abrir o bar dele hoje, talvez não possa abrir amanhã. Talvez tenha dificuldade em abrir semana que vem, porque não é tão jovem assim, está com 60, tão pendurado nas costas. E aí, o que que deu para o jovem, Gabriela Camarra? O que que deu para o jovem, Gabriela Camarra? Não deu nada. Não deu nada. Sabe por quê? Porque vai chegar esse caso aí, ó. Ele vai virar um processo. Eu tenho que arrumar um processo para deixar aqui. Mas ele vai arrumar um patuá de papel. Vai virar um chumaço de papel. Aí, ó, a cada 200 folhas faz mais um volume. Vai virar aquilo ali, vai para o delegado. O delegado vai fazer, vai trabalhar para dar nada. O policial vai ouvir. No final das contas, daqui a dois anos, três anos, o juiz vai chegar e falar assim, não, o negócio é o seguinte, lesão corporal de natureza grave. Esses caras vão pegar tantos anos, mas como passou muito tempo, eu vou sentenciar eles aqui, eles vão recorrer em liberdade. Aí, toma mais processo aqui no tribunal. E vai enrolando. O tribunal julga contra os caras. Toma processo para o STJ. Até chegar em uma instância que acontece como aconteceu com esses grandes escândalos financeiros aí, ó. Prespreve. O povo brasileiro hoje tem outro inimigo grande contra a justiça individual, que é a famosa prescrição coletiva. Prespreve o crime contra a gente. Os caras vêm, metem a mão no dinheiro da gente, quebram a cabeça da gente com pedaço de pau, bate na gente quando a gente não quer mais entregar a cerveja para o cara e não dá nada para eles. Por que que não mostra a cara dele? Não deu para fazer as imagens da cara dele? Os caras fugiram, né, Gabriel? Os caras fugiram. E olha o restaurante, todo arrumadinho, Gabi. Aí, todo arrumadinho. Me lembrou a Oritana, lá no Janópolis. Todo arrumadinho. O problema todo não é nem o prejuízo financeiro. A Gabi está falando comigo aqui com toda razão. É uma excelente diretora, né? O prejuízo financeiro é o que a gente tem ouvido. É o que a gente tem ouvido. O problema, Stanley, não é o prejuízo financeiro. Isso aí eu trabalho e corro atrás de novo. O problema é a segurança de eu poder chegar de manhã cedo, chegar no cadeado lá e abrir meu bar de novo, saber que alguém vai me ofender outra vez. Alguém vai me adquirir outra vez. Será que na hora que eu terminar o meu expediente, ao invés de eu ir para a minha casa, eu vou para o hospital? Será que na hora que eu fechar meu estabelecimento comercial, depois de um dia inteiro de serviço, hoje foi um doido que me deu uma cacetada, e se amanhã chegar um doido me der um tiro. É assim que está. Nós não temos direito. E detalhe, né? Não foi o mendigo, não foi o andarilho, não foi alguém lá que veio doido, não. Foi alguém que chegou e tinha dinheiro para inclusive pagar a cerveja. Por isso, eu preciso identificar quem são esses caras e mostrar o rosto aqui, porque eu vou receber uma mensagem aqui de agradecimento, Gabi, de uma pessoa que eu não vou nominar também aqui por uma questão de segurança dela, não minha, me agradecendo por nós destacarmos sempre nas nossas reportagens a cara dos bandidos. A cara dos bandidos. E eu digo para vocês que estão assistindo a gente. Minas Gerais, compromisso meu e da minha equipe. Toda vez que nós tivermos a cara de um bandido, ela vai vir para cá. Ela vai aparecer aqui. Porque o Alterosa Alerta é um jornal, é um programa que busca a sua defesa. Está aqui, Bitinho. A sua defesa. Nós defendemos a coletividade do Estado de Minas Gerais. Doa quem doer, custe o que custar, faça o que acontecer. Minas Gerais agora está na tela da Alterosa. Minas Gerais agora tem o Alterosa Alerta para brigar por todos os interesses de todos os mineiros. Então, se aparecer a foto desses bandidos que bateram nesse senhor aí, traz para mim e joga aqui. Traz para mim e joga aqui. Porque eu mostro, falo e chamo. Vagabundo, safado, pilantra, etc. Carrapata e estrela. Eu não posso falar de cachorro que o cachorro passeia a gostar. É, não posso chamar ninguém de cachorro, mas que o cachorro passeia a gostar do cachorro. Anderson Potos nem ouviu falar mal de cachorro, que brilha comigo.